Aprender, a expressar-se, decidir, problematizar, argumentar, elaborar propostas e transformações no meio social. Aprender, a expressar-se, decidir, problematizar, elaborar propostas e transformações no meio social. Em 1890, foi inaugurado o trecho ferroviário Linha Cazequia, onde surgiu a Estação São Pedro, que marcou o início da povoação de Edilir Mano de Aguiar. Mais tarde, São Pedro ganhou sua própria estação.